A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative as notificações. O Fogueira Zimara, carulho! 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 Comezez, comezez, comezez! Eu vou fazer um brinquedo, a firme de brinquedo. Eu vou fazer um brinquedo para formar os brinquedos. Eu vou fazer um brinquedo, para fazer um brinquedo. Eu vou fazer um brinquedo para formar os brinquedos. Eu vou fazer um brinquedo para formar os brinquedos. Eu vou fazer um brinquedo para formar os brinquedos. Eu vou fazer um brinquedo para formar os brinquedos. Eu vou fazer um brinquedo para formar os brinquedos. Eu vou fazer um brinquedo para formar os brinquedos. Eu vou fazer um brinquedo para formar os brinquedos. Eu vou fazer um brinquedo para formar os brinquedos. Eu vou fazer um brinquedo para formar os brinquedos. Eu vou fazer um brinquedo para formar os brinquedos. Eu vou fazer um brinquedo para formar os brinquedos. Mestre Védezão, Mestre Védezão, Mestre Védezão Mestre Védezão, Mestre Védezão, Mestre Védezão Mestre Védezão, Mestre Védezão, Mestre Védezão Mestre Védezão, Mestre Védezão Na vija na nao, wana mchesea 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 Hmm... Salva, 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 salva! Salva, salva! Salva, salva! Salva, 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 salva! Salva, salva, salva! Salva, salva! Salva, salva! Salva, salva! Salva, salva, salva! Salva, 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 salva! Salva, 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 salva! Amém. 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 Tem que haver artérias provisíveis de guerrilha. Alô, 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 alô! Alô, 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 alô! Alô, 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 alô! Sobre des enfants, Présqué se fait de merriëlopela, Àside de ferrié soprequena. Alterdégras visibles de verrestron. Fala água, aqui na gutala água Aqui na piuca Aqui na embalaga Aqui na maroa Muro coroa 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 Aleluia Muro coroa Muro coroa O prosecuto do prático é púбate do ar, doméstio �ούμε do executivo Opa, Opa! Old парais . Manizinho, Amém. Reformada 맛 Caliza 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 O Tarragari Kwanilzina O Tarragari Kwanilzina Fugirizimana Karurye O Tarragari Kwanilzina O Tarragari Kwanilzina Kwanilzina O Tarragari Kwanilzina 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 Fiz de Nargaias! Uravo xin sem o fogo de semana, Caruru! Fiz de Nargaias! I decree... ...and declare... ...the victory... ...is my potion... ...in the name of Jesus... Nisi Nargaias Senge istiraheir Zamo e a Mokko Sabigugusha istiraheir Guarafusemoni tui senge Tuzabonumogish Turabasenge Isurubarguaneho Hagarekazirianhaambara Kandi istiraheiribamahor Nisi Nargaias Amashoruyuyumak Amashoruyuyumak Azawayokumvimahang Zaharotandi mingjuru Ijururizajari manukari insuri Murukonigyanye sinziri Ijururizajari ingotome zimbaraka Ijururizajari ingotome zimbaraka Ijuruizajari 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 A juruizajari Ijuruizajari Ijuruizajari Mung quadoshi Diga, diga, diga. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti